Fala pessoal, tá chegando a nossa reta final e vem aí o Intensivão, que é uma grande revisão de todos os assuntos e conceitos que a gente viu e vai ver durante o ano letivo. Ele vai acontecer em paralelo às aulas do Médicurso e do Médicurso, ou seja, é um curso totalmente à parte dos extensivos, com aulas e material didático próprios. Serão seis semanas consecutivas de estudo e a cada semana a gente vai disponibilizar uma das cinco grandes áreas, sendo que clínica médica são duas semanas. E a cada semana você terá em torno de 10 horas de aula por especialidade. E nesse ano de 2020 o Intensivão vem com duas novidades. A primeira novidade é que o Intensivão não vai acontecer aqui, vai ser aqui, ou melhor, aí, no conforto, na segurança do seu lar. As aulas serão online, especialmente esse ano, em função do adiamento de muitas provas de residência, a gente vai deixar todo o conteúdo do Intensivão e o material didático disponíveis até o final do ano letivo. Mas atenção, a gente recomenda muito que você deguste o Intensivão durante a semana de lançamento do conteúdo e vai ter um cronograma de estudos específico para vocês até o final do ano. E a segunda novidade é que a gente vai ter um conteúdo extra do Intensivão direcionado para cada região. Vamos dizer que na tua região tenha aparecido um pouco mais questões de psiquiatria, de estatística ou alguma peculiaridade de alguma grande área. Nesse conteúdo extra a gente vai direcionar aquilo que é mais importante para a sua região. Importante! O Intensivão é um curso livre, aberto para todos os médicos e estudantes de medicina. Mas para você que é aluno médio grupo e completa esse ano o pacote ou os dois ciclos, médio curso e médio, e tem a gratuidade do Intensivão, você tem que acessar o site para confirmar a sua inscrição. E para quem quiser aprofundar ainda mais o conhecimento, a gente tem um módulo extra, revisão avançada, o RAC e o RACIP. Pode ter certeza que vai ser um grande diferencial nessa reta final. O impossível é nada!